MÚSICA 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 Module is back, fromindistinctカ Actually야 to work on, is that we see Robert Arjana Pires. First, we will PETE. Primeiro, o país está chegando. Transcrição e Legendas por Quintana? E aí, nós nos dizemos que um pouquinho mais de um pouquinho mais de um pouquinho mais de um pouquinho mais que ele tenha sido um pouquinho mais de um pouquinho mais. GASLABU KATHAW ARANBALAMU IE MAWRAT PATHTRE TAMAI ME KATHAW THIBBUNE JEEVAN PAHANTHILIN THARUNA MAADDIVEDYA TAMANGE LIAMANAT APOORU HEDIMAK DAALA THIBBUNA MINNAMIHIMAI SUDHAHA GINDAR IWAS GANNAT BERIMAHINDA DARU PETAU KAY GAHADDI KAYAVA GASLABU GEDIYE VANDHIA GIVAAPYAUKEEELA DARUANGE BADA GINNA NIVAN GASLABU GEDI TUNAK KADAPU THAAT TAKENIKU POLIISIEN ALLELA USAWIDAALA GASLABU GEDI TUNEYIMA VATINAAKAM RUPYAL MILLION EGDAAS HATSI YAK VITAR RUPYAL MILLION EGDAAS HATSI YAK VITAR NA E SINI BADU ANCHAAWANI NEEDH OMEH GASLABU GEDI TUNAK KARI RUPYAL DAHAK EGDAAS HATSI YAK VITAR NAMUD BALANTA KO E E POLIIS NILADAHARI NGE KASHERUKAAVE HAYYYE NEDH PATHOLA VAGE E POLIIS KARI INTA OYEVAGE GASLABU GEDI TUNAK KADAPU AMMU HURREKUALLA GANTA PULU LUANDH E BAHAN NEEDH DEESHA BANDU ANI THAKITIN ALPENETTA KHORRAGATTA THORAKAM HURKAMAMU TAMBAYI IKA VENEM KATTA AVA KARIYE DANG ME JESTAN YOYOCHO POLIIS PATHI DESHA BANDU TENNUKOON KEEYEN VAANI YAAGE SAMAHARA NILADAHARI INTA KASHERUKAAVE NAYA KEEELA PATHOLA VAGE E KEEELA NEEDH ONG AH GANTA KUHENA HABAYI DESHA BANDU KEYEN KHATAAVE IKTARRAAVIDYA HAND KUHENA HAND E UNDALALANGA KUHAMADADA THARUPATTI POLIIS KARIOTIKK KASHERUKAAVE KELINTHI YELLA HAIY YAPENN PUHETTI NAYEDH Do que você possa decidir falar isso? Por que as usuários ou policiais que as pessoas estão sendo cumpridos do laughs? Por que, no modo, se você segue o farão ou não? Ele acha que o cara envolve um movimento muito bem para a história? Não é verdade? Não, não. 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 Não.